Só por essa praça, mas por tudo que você, como deputado federal, já fez por nós, pelo nosso povo, principalmente os mais canentes. Boa noite, com vocês, o nosso querido deputado federal, Otto Alencar Filho. Boa noite, igual aí? Pra mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Rony. Queria saudar toda a população de Guaí, e muito obrigado por vocês estarem aqui, ainda essa hora, nos esperando falar. Eu agradeço bastante. Queria começar a saudar, primeiro, as mulheres, em nome da nossa primeira dama, Magna. Um abraço a todas as mulheres. Queria saudar a todos os vereadores, em nome do meu amigo Rondolfo, meu amigo vaqueiro, assim como eu. Os vaqueiros aí sabem que nós estamos sempre na luta. Estavam querendo, de novo, voltar contra a possibilidade de a gente fazer cavalgada. Tenho a certeza que a gente vai continuar brigando e a cavalgada vai continuar. Saudar aqui a todos os secretários, em nome de Roberto. Você fez, Roberto, um excelente trabalho. A obra está impecável e a praça realmente, ela é ímpar. Parabéns pelo seu trabalho. Saudar aqui, meu amigo Rosenberg Pinto. Ele fica me chamando de primo rico, mas não é verdade, né? A gente brinca que o deputado federal, às vezes, tem um pouco menos de tempo. Porque viaja demais, vai para Brasília. Mas a parceria do deputado federal com o estadual é bastante importante. Principalmente quando ele tem a característica de Rosenberg. De cara atuante, deputado atuante, que corre atrás dos investimentos que o estado precisa liberar para fazer com que o município seja melhor. Então, essa parceria do deputado federal que, sabe, destina emendas e a gente vem destinando milhões e milhões, assim como eu e o senador Antônio, aqui para a saúde e para a infraestrutura. E vamos estar dispostos também, se necessário for, para a educação ou o que quer que a população de Iguaí precise, vamos estar à disposição para votar emendas. Mas também é necessário que o deputado federal e estadual e aí um deputado estadual que tenha comprometimento com o governo do estado e tenha o carinho do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner, assim também como o senador Otalencar, ele venha trazer recursos do estado para cá, como vai ser o caso da escola estadual, que o governador Rui Costa já se comprometeu a investir, que será um grande investimento na área de educação aqui para Iguaí. Nós estávamos há pouco no bairro do Doutor Tinho, fazendo investimento, abrindo o investimento que foi feito na parte de infraestrutura. E lá, nesse bairro, eu já vim aqui conversando com o Rony e ele me pediu, Otto, será que você não teria condição também de botar um investimento, uma emenda sua de infraestrutura para a gente acabar de fazer toda a pavimentação do bairro do Doutor Tinho? E eu prontamente não sei dizer não a Rony. Rony, conte com o meu apoio para que a gente possa botar as emendas e acabar, finalizar a pavimentação do bairro do Doutor Tinho. Eu fiquei aqui muito emocionado, principalmente, e aí eu tenho que ser sincero, com a voz da cantora Deadline. Às vezes, eu entrei na política por missão. Política, para mim, não é profissão. Sou administrador, sou empresário. E fui entrar na política aos 41 anos, né? Eu cheguei até a abrir mão da política para o meu irmão mais novo, que era médico, mas por coisa da vida, acabou sendo eu. Então, eu encaro a política muito como missão. E, às vezes, quando você está num momento como esse, você se emociona de ver uma cantora, né? num lugar como o Iguaí, cantando como se fosse uma cantora internacional, uma voz tão forte, uma... Ela realmente merece o nosso reconhecimento, porque o que eu vi aqui é como se fosse uma tenora, né? Algo bem diferente, assim, do que você vê ultimamente na época. Então, parabéns a você, cantora Deadline. Você está de parabéns. Você realmente é uma pérola e merece o nosso reconhecimento. Dizer a vocês que, como missão de um deputado, nós temos que estar sempre à disposição de vocês, vereadores. O Ranulfo me conhece, tem meu contato, e sempre que me liga, eu estou à disposição, independente de ser deputado federal ou não, porque, como missão, eu entendo que eu, assim como vocês, somos iguais. E que minha função é trazer o bem a vocês e tratar vocês como iguais. Onde não tem água, onde as pessoas têm sede, a gente leva água. Onde não tem infraestrutura, a gente leva obra. Onde não tem esperança, a gente chegar para mudar a cara da cidade e fazer as pessoas se sentirem felizes, se sentirem realizadas. Essa é a nossa missão. E me coloco à disposição de todos os vereadores, aqueles que quiserem meu contato, para precisar na hora de saúde ou na existência de rede de energia, que me pedem muito, né? Na maioria das vezes, e eu atendo todos os vereadores pessoalmente, me pedem muito sobre a questão da saúde, porque realmente, nesse período de crise, é necessário que a gente faça um esforço maior na extensão de rede de energia, de água, enfim, do que for necessário. Finalizo também, não poderia deixar de agradecer aqui a presença do meu amigo, o ex-prefeito Lero. É uma pessoa que eu também grato no coração, levo no coração, um amigo, assim como o Rony, é meu amigo. Eu digo a você o seguinte, a gente às vezes, na política, faz política, mas também faz amigos. E tanto o Lero, quanto o Rony, quanto também o Fábio de Tarantino, hoje eu considero amigos meus. E você, Rony, está de parabéns. Você é um homem honesto, trabalhador, de família, que quer mudar a cara de Goi, tem mudado. Conta com o meu apoio, o apoio do senador Otton Engar, de Rosenberg, do governador Rio Costa, do senador Jacques Wagner, do senador Ângelo Coronel. E com certeza, está fazendo história aqui em Goi. Mais uma vez, parabéns a você, a toda a sua equipe. Um grande abraço, e fique com Deus, meu amigo. Ok, as palavras do deputado federal, Otto Alencar, filho. Na sequência, nós vamos trazer agora um vídeo, onde o senador Otto Alencar, amigo, parceiro do nosso município, amigo do prefeito Rony, não pôde estar presente por motivo de saúde, mas manda o seu recado ao povo de Goi. Ele que muito tem somado com o progresso, com Rony, com a nossa cidade. Vamos ouvir, então, o depoimento em vídeo do senador Otto Alencar. Rony Moutinho aí de Iguaí. Hoje é para parabenizar o meu prefeito amigo, Rony Moutinho aí de Iguaí, aos nossos vereadores, a todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, que participam da inauguração da Praça Juracy Magalhães. Um presente que Rony, com sua capacidade de trabalho, com seu compromisso social com a população de Iguaí, está entregando hoje, no dia 23 de julho. Não posso participar, mas logo, logo, estarei presente em outras manifestações e outras inaugurações. Inclusive, colocando, como sempre fiz, emendas para pavimentação, o caso agora que está inaugurando uma das ruas, onde eu coloquei 500 mil reais para pavimentação, área de saúde e todas as estruturas necessárias para melhorar a situação de vida do povo, querido e amigo, de Iguaí. Rony, vou te dar um presente agora. Vou colocar, já coloquei pela Codevasp, uma reta escavadeira. Teremos mais recursos para que você possa corresponder como tem correspondido à expectativa do povo, bom e querido de Iguaí. Hoje, eu estou representado aí pelo deputado federal, Otalencar Filho, que está presente na região para ajudar e assumir o compromisso para adiante. Eu sei que você tem muito futuro pela frente, Rony. Todos os nossos amigos queremos crescer juntos para ajudar mais e melhor ao povo de Iguaí. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.